Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Remato à Conversa, o podcast sobre futebol do Jornal Referência. Eu sou Ana Regina Ramos e, como habitual, já estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram, para mais uma edição em que vamos comentar as novidades no mundo do futebol e, para isso, eu tenho comigo o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Um grande abraço a todos os que nos seguem, especialmente a todos os apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Ora, nós esta semana vamos falar sobre o que se passou nos últimos dias, nomeadamente sobre a Taça de Portugal, a terceira eliminatória da Taça de Portugal e, uma vez que ainda não regressaram as competições da Primeira Liga, onde estão também equipas da Região Norte e, por isso, ia começar por aí mesmo e perguntar-te o que é que achaste da prestação das equipas da Região Norte nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Foi uma excelente prestação para equipas da Região Norte. Se virmos, houve vários duelos entre equipas, quase que poderiam ser da Erbis Norte, como foi o caso da recepção do Merlinense ao Moreirense, como foi o caso da recepção do Vizela ao Boa Vista, que deram, nestes dois casos, vitória para os primodivisionários, Moreirense e Boa Vista, fora, sendo que o Boa Vista teve particulares dificuldades em vencer o seu jogo, só após prolongamento conseguiu alcançar o golo da vitória. Tivemos mais jogos também, como a recepção do Monção ao Rio Ave, um jogo também muito disparo em termos teóricos, de qualidade das equipas. O Monção conseguiu também um resultado pouco, digamos, pouco pesado, apesar da derrota caseira frente ao Rio Ave por duas bolas a uma. Também por 2-1, mas aqui a favorável à equipa da casa ficou a recepção do Sporting de Espinho ao Gondomar. Estamos a falar de duas equipas que têm competição no Campeonato de Portugal e que, muitas vezes, até, acabam por estar na mesma série, não é o caso desta época, mas a verdade é que foi mais um jogo também equilibrado e isso ressentiu-se no resultado. Depois, tivemos, por exemplo, a recepção do FAF ao Vilar de Perdizes, aqui sim, um resultado mais desnivelado, com a equipa do FAF a vencer 5-1 o seu adversário. E, por fim, essa recepção do Trofiança ao Sporting de Uraga, que era um dos duelos mais aguardados por mim, e falámos nisso no último programa, que deu vitória para o Sporting de Uraga, mas também com muitas dificuldades. Foi um dos jogos mais interessantes desta ronda 3 da Taça de Portugal. e esteve à altura dessa expectativa, apesar de estarmos a falar de duas equipas também de patamares completamente diferentes, mas pelo histórico do Trofiança na Primeira Liga, esperava-se também pelo Sporting de Uraga ter um duelo europeu já esta semana. Isto depois também de uma semana de seleções, como falámos na edição passada. Tudo isto eram ingredientes que tornavam este jogo difícil, a priori, para o Sporting de Uraga, e tal concretizou-se, com os braquirenses apenas a vencerem por 2-1, mesmo ao cair do pano no jogo. Por isso, estes foram os duelos entre equipas da região norte. Tivemos depois vários jogos em que as equipas norte-enhas defrontavam adversários de outras regiões, e aí o saldo acabou por ser também muito favorável, porque tivemos, por exemplo, tivemos daqui, poderia até fazer aqui um somatório, tivemos 14 jogos interregionais e 8 vitórias para equipas da região norte. Por isso, foi um saldo muito positivo, uma eliminatória, uma taça muito equilibrada em geral, apenas esse Faf Vilar de Perdizes, como há pouco falámos, que deu 5-1, e o jogo que fechou esta ronda, essa visita do Sporting ao Sacavenense, um jogo fora aqui do nosso âmbito, da região norte, mas falando de goleadas, foi também uma das poucas exceções nesta eliminatória, esse 7-1 que o Sporting conseguiu em Sacavenho. De resto, eventualmente, apenas aqui esse 3-0 do Famalicão no terreno do Oriental, e tudo o resto acabaram por ser resultados relativamente nivelados, ou seja, um máximo de dois golos de diferença. Por exemplo, o Benfica teve muitas dificuldades em passar em paredes, com o Paredes a resistir durante uma boa parte do jogo, essa vantagem que o Benfica acabou por conseguir ainda, na primeira metade da primeira parte, num lance de bola parada. E depois esperava-se que o Benfica, mais tarde ou mais cedo, acabasse por volumar esse resultado, mas tal não aconteceu, o Paredes dificultou muito a tarefa ao Benfica, apesar de, em termos ofensivos, não ter brigado muito a baliza, desta vez à guarda de Elton Leite. Mas foi um jogo que acabou por ser muito mais equilibrado do que se esperava, assim como a visita do Futebol Clube do Porto ao Fabril do Barreiro, esse herdeiro do histórico Puff, Clube União Fabril, que foi uma equipa tão forte que o Futebol Clube do Porto entrou para este jogo com um saldo de derrotas superior às vitórias no seu campo. Portanto, isto é de tão raro, não é? Ver uma equipa grande nessa condição deixava aqui realmente antever mais um motivo de interesse para este jogo, mas ao mesmo tempo esperava-se um resultado também mais dilatado para os azuis e brancos. Acabou por ficar por 2-0. Por isso, no fundo, este registro para o amplo equilíbrio que houve em todos os jogos, na grande globalidade dos jogos desta eliminatória da Taça de Portugal. Muito bem. Eduardo, como há pouco também referi, esta semana vai regressar o campeonato e por isso ia-te perguntar o que é que tu destacas, o que é que tu também antevês para as equipas da região norte, claro que é o nosso foco sempre, na jornada que vai ser a jornada 8 que vai começar. Sim, a jornada 8 começa logo com uma recepção de passos de Ferreira ao Famalicão. aqui um duelo também entre equipas da nossa região e que começará logo a marcar uma jornada interessante a vários níveis com duelos à partida equilibrados. O Vitória de Guimarães tem também uma deslocação difícil ao terreno do Tondela porque o Tondela teve um início de época difícil em termos de qualidade de jogo das equipas que têm tido mais dificuldade mas jogando em casa e estando já num processo de recuperação na tabela será um jogo muito difícil para os vimarãenses que terão que terão que provar outro tipo de consistência que não tem sido a panágio da equipa ao longo desta época. No dia seguinte o Petróculo do Porto depois de uma eliminatória europeia aliás de um jogo europeu para a fase de grupos da Liga dos Campeões que daqui a pouco falaremos visitará o campo do Santa Clara. Sabemos que nestes jogos são sempre muito complicados depois de compromissos internacionais jogar para o campeonato é sempre muito complicado e falando de uma equipa como o Santa Clara que fez um campeonato muito tranquilo nas últimas duas épocas tem um treinador muito muito pragmático na sua abordagem ao jogo sobretudo nos jogos com equipas grandes do futebol português parece ser um jogo não só de risco elevado mas um jogo de máximo risco para o futebol do Porto que não pode perder mais pontos para se manter nesse comboio do título o Moreirense também tem aqui um duelo com uma equipa que luta pelo título nacional o Sporting que é atualmente o líder do campeonato o Moreirense que despediu ou acabou por ver o seu treinador sair para ser mais preciso porque não foi muito bem explicado essa saída de Ricardo Soares do comando técnico até porque a equipa estava mais ou menos ali a meio da tabela não há não há aqui grande não há aqui grandes dificuldades nos cónegos em termos de tabela classificativa em termos de qualidade de jogo é certo que tem estado uns furos abaixo da época passada mas nada de transcendental estamos a falar de apenas sete jornadas disputadas até ao momento aliás no caso do Moreirense que viu um dos seus jogos adiado com o Passo de Ferreira apenas seis jogos ou seja apenas meia dúzia de jogos e já foi tomada uma decisão de rescindir com o treinador já falamos nisso na edição passada não nos vamos alongar relativamente a isso mas a verdade é que o Moreirense tem aqui já um jogo muito difícil para César Peixoto se estrear no comando técnico dos Cónugos para jogos de campeonato depois temos também mais um mais um duelo entre equipas norte-anhas essa recepção do Gil Vicente ao Rio Ave que será também certamente difícil um duelo entre uma equipa que luta para não descer divisão como é o caso da equipa de Barcelos face a outra que está a lutar pela mais uma vez pela qualificação europeia para a Liga Europa será também muito complicado e será também um duelo interessante de seguir depois uma recepção do Boa Vista ao Bolonense chave e volta aqui à sua à sua à sua antiga ao torrente da sua antiga equipa para aqui um duelo entre equipas que fazem desse serrar de dentes uma normalmente de uma característica normalmente é mais o Boa Vista que preconiza esse tipo de jogo esta época temos outros jogadores temos um treinador com uma ideia diferente para o jogo dos achadrezados mas há sempre essa marca no Boa Vista e o Bolonense tem um treinador que pensa dessa forma com uma equipa acima de tudo pressionante e contida e pragmática no terreno do jogo por isso um duelo aqui difícil para os achadrezados o Sporting de Braga receberá depois o Sporting de Farense o Farense que também está abaixo da linha d'água com 5 pontos e normalmente estes jogos são difíceis mas acredito que o Sporting de Braga mesmo jogando na Liga Europa a meio da semana dará privilégio ao campeonato até porque o Braga está em segundo lugar a par do Benfica mas com vantagem relativamente aos encarnados até porque os derrotaram no Estádio da Luz e acredito que o Braga dará de facto o privilégio a este jogo por isso talvez aqui um pouco menos equilibrado mas sendo certo que não há vitórias garantidas por isso no fundo é este é com este pano de fundo que se entrará para a jornada 8 do campeonato para equipas da região norte ou jogos que envolvam equipas da nossa região Muito bem Eduardo agora passávamos para a questão que também referiste nomeadamente dos jogos a nível europeu que o Braga e o Futebol Clube do Porto ainda vão ter e por isso perguntava também uma divisão destes duelos com o Marsella e também o Leicester respectivamente Sim o Futebol Clube do Porto joga já amanhã no terreno do Marsella o jogo da primeira mão aliás podemos colocar quase isto como uma eliminatória a duas mãos porque são jogos seguidos entre equipas que lutam pelos mesmos objetivos ou seja a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões ou então pelo menos essa manutenção nas condições europeias esse terceiro lugar que dá acesso à Liga Europa e o Futebol Clube do Porto tem aqui um jogo na minha opinião completamente diferente do jogo de casa o primeiro jogo frente ao Marsella estamos a falar de uma equipa que tem estado muito bem na Liga A comandados por André Vilas Boas quererão certamente dar uma imagem completamente diferente da que deram no estádio do Dragão é uma equipa que acabou por ser praticamente banalizada pelos azuis e brancos mas que tem jogadores de grande categoria jogadores que teriam sem dúvida lugar por exemplo na equipa do Futebol Clube do Porto até no 11 do Futebol Clube do Porto coletivamente parece-me que os portistas são mais fortes têm mais soluções são mais consistentes no seu jogo mas terão aqui um duelo fora no Velo de Roma de Marsella que é sempre um estádio difícil apesar de não ter público a equipa do Marsella conhece os cantos à casa é sempre diferente e acredito que será um jogo mais disputado acredito que o Futebol Clube do Porto colocará o seu melhor 11 disponível para este jogo sendo que os Dragões não contam com Pepe mais uma vez não estará disponível ainda não está recuperado da lesão que o Apoquenta desde antes do jogo em casa frente ao Marsella portanto já o próprio Pepe não pôde jogar não pôde dar o seu contributo nessa vitória dos Dragões na recepção ao Marsella e aqui será ainda mais relevante a sua ausência depois acredito que há aqui outros jogadores que não estarão presentes no caso de Marcano de Gruites mas aí já não são jogadores com a mesma influência e o Futebol Clube do Porto terá a possibilidade de apresentar um 11 forte para este jogo e acredito que apresente o seu melhor 11 porque uma vitória praticamente dará a menos que o Olimpíacos consiga uma vitória na recepção ao Manchester City uma vitória do Futebol Clube do Porto garante a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões e é muito importante em termos desportivos e financeiros garantir já essa passagem relativamente ao Sporting de Braga receberá o Leicester depois de se ter deslocado também na última jornada da Liga da Europa a Leicester agora recebe os ingleses foi um jogo da primeira um primeiro jogo frente a este adversário foi muito difícil para os arsenalistas também correu muito mal todo o processo todos os momentos do jogo acabaram por não sorrir ao Sporting de Braga ofensivamente não esteve aquela equipa criativa que nos habituou no nosso campeonato mas criou aqui e ali algumas oportunidades de gol que não concretizou e depois defensivamente teve lidou aqui com um adversário completamente inspirado nas vezes que chegou à baliza teve penso que mais de 50% de aproveitamento em golos é um adversário muito forte mas acredito que possa poupar aqui algumas das principais figuras neste confronto porque é uma equipa que ainda está na luta sendo um outsider está ali na luta pela pela liderança na Premier League e essa será essa será a prioridade para o emblema para os Foxes acredito que o Sporting de Braga também faça algumas poupanças mas poderá já contar com o francês que é um elemento importante no meio campo e que poderá ganhar aqui algum ritmo depois para o campeonato e também dará esse contributo que é sempre muito influente já para este jogo depois apesar de uma outra poupança o Sporting de Braga poderá na minha opinião pelo menos almejar um empate preferência uma vitória que seria ideal mas pelo menos não perder este jogo acredito que não sairá daqui vergado com uma derrota pesada porque será um jogo na minha opinião bem disputado e equilibrado na minha opinião as duas equipas têm hipótese de se posicionarem bem através destes jogos nesse objetivo que têm de passar à próxima fase das respectivas competições europeias muito bem Eduardo agora chegando à parte final do nosso programa dos destaques da semana aí o Ed exatamente começar por te perguntar qual é que é o teu remate de Trivela o meu remate de Trivela vai para o equilíbrio nesta eliminatória da Taça de Portugal normalmente a Taça de Portugal é tida como a competição das surpresas onde normalmente surgem os tombos gigantes não foi muito assim que se viu nesta eliminatória ainda estamos numa fase inicial da competição mas em contrapartida houve um grande equilíbrio houve poucos resultados com mais de com mais de dois golos de diferença houve muito poucos resultados e isso acho que é de salutar relativamente às equipas da região norte em que nós damos sempre especial atenção é o nosso foco oito vitórias em 14 jogos como há pouco falamos acho que é um saldo fantástico em duelos interregionais e depois equipas que confrontavam adversários também da região norte deram uma boa resposta equipas portanto de divisões inferiores era uma boa resposta face a equipas profissionais nomeadamente até da primeira divisão acho que foi excelente foi uma excelente promoção para para esses clubes para numa fase também difícil em que nós vivemos acho que foi muito importante ver o equilíbrio que se registrou nesta eliminatória muito bem e quanto ao teu remato ao ângulo o meu remato ao ângulo vai para esta transmissão massiva de jogos da taça de portugal por parte do canal 11 falar no canal 11 apenas porque é um canal em sinal aberto não é um canal de subscrição paga à parte e permitiu-nos ter acesso a 13 creio que 13 jogos se não estou se não me falham as contas que acho que é extraordinário é algo que já nos faz já faz falta há muito tempo poder ser televisionado a maioria de uma competição e isso foi conseguido foi brilhantemente conseguido pelo canal 11 é certo que houve alguns jogos em dias horários um pouco difíceis para poder-se acompanhar nomeadamente quem tem um horário de trabalho mais habitual mas ainda assim não deixo de registrar esta fantástica iniciativa do canal 11 estão de parabéns E por último qual é que é o teu remato final? O meu remato final se me permites vou fazer aqui um parênteses relativamente ao futebol vai para esta fantástica este fantástico fim de semana de Miguel Oliveira que conseguiu uma vitória fantástica para Portugal e não quero ser injusto com outras competições que nós não falámos outras modalidades que nós não falámos aqui no programa porque o futebol é o nosso foco mas gostaria de dar aqui um pegar no exemplo de Miguel Oliveira para uma para lançar aqui também um tema para discussão digamos uma pergunta retórica que tem a ver com se a região norte é a região que mais mais proximidade tem maior gosto tem pelos desportos motorizados como é que não temos aqui uma outra aposta do país em pistas por exemplo em outras condições para os nossos pilotos poderem chegar a um nível mais condizente com o que Miguel Oliveira tem conseguido e Miguel Oliveira tem no feito porque também está está a ter condições de treino que excedem aqui o espaço nacional portanto acho que Portugal tem tido um bom desempenho em várias modalidades tem melhorado muito as condições para a prática de várias modalidades a região norte tem contribuído muito para isso mas no motociclismo nos desportos motorizados em geral acho que a região norte tem sido muito esquecida o rali por exemplo o torrente tem sido uma vitória para a região norte que tem conseguido passar de uma situação em que não passavam qualquer tipo de prova por cidades norteinhas e atualmente temos já mais do que uma competição a realizar-se a partir do norte e acho que é preciso olhar para isto com outros olhos e vendo o que Miguel Oliveira fez que foi fantástico teve um fim de semana em que conseguiu a pole position e depois vencer no grande prémio de Portugal acho que podemos pegar nisto para nos inspirarmos e de alguma forma mudarmos um pouco as coisas sendo que todos queremos o sucesso português a nível internacional Muito bem Eduardo obrigada pela tua participação e contaremos contigo na próxima edição resta também agradecer a quem está desse lado a ouvir-nos e acompanhar-nos e dizer que podem sempre assistir às edições posteriormente que vão estar disponíveis no nosso site em jornalreferencia.pt e depois partilhadas nas nossas redes sociais do Instagram o Facebook e também o Twitter e podem aceder às edições anteriores e agora também estarem atentos para o que vem aí para as próximas edições e por isso obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição tchau